Eu acabei um pedido lá na Prefeitura, eu conversei com o prefeito de segunda-feira, o município assumiu a ampliação do prédio. Então nós vamos incluir esse investimento para a Lidl 2014. Para fazer no ano que vem, essa obra, que vai duplicar a chave construída na Católica. Tem que duplicar, né? A brigada militar está com a mão de obra e a Prefeitura.